Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês alguns produtinhos que eu recebi do Boticário da linha Make B. São seis produtinhos no total. Alguns são novidades, outros nem tanto. Esses produtinhos fazem parte da última campanha. Campanha que se chama hashtag Não Preciso Mais Quer. Porque a mulher não precisa se maquiar, mas se ela quiser, ela pode se maquiar. Quem nunca ouviu isso do namorado, noivo ou marido? Sempre. Que não precisa se maquiar, não precisa se maquiar. Mas a gente quer maquiar. Mas enfim. Olho pra vocês uma cartinha que eles enviaram. E aqui vem dizendo que a Make B está de cara nova. A linha Unitendência, Tecnologia e Inovação ao Cotidiano da Mulher Urbana. Que valoriza o poder da escolha de se maquiar sempre que desejar. Se desejar. Assim, a hashtag Não Preciso Mais Quero é o lema da campanha estrelada pela nossa musa Gisele Beach. Da gente mão, muito obrigada a marca por ter enviado esses produtinhos pra testar. Eu sempre fico muito feliz e grata. Muito obrigada vocês também que estão sempre apoiando, compartilhando. Isso é muito importante. Eu sei que a minha felicidade e a minha alegria é a alegria de vocês. Eu estou aqui com seis produtos da linha Make B de Boticário. Três batons pelo que eu vi novidade. E três produtinhos que já fazem parte da marca. A maquiagem aqui já está pronta com os produtinhos. Mas agora vocês vão conferir a aplicação e mais detalhes de cada um. Eu estou com a pele toda preparada. Eu vou usar essa solução pra sobrancelha. Que até então eu não conhecia, nem tinha ouvido falar ainda. Isso é um produto dois em um. Diz que com creme ativo pro volume. Deixa as sobrancelhas mais cheias. E com gel em color você finaliza o look. Penteando e fixando os fios com o auxílio da escola. Basicamente é um produto que modela e estimula o crescimento dos fios. Pelo menos é isso que eu estou entendendo aqui. Ó, essa é a embalagem. É bem similar àquelas máscaras pra cílios dois em um. Pelo que eu vi aqui. É pra preencher com o próprio aplicador. Então vamos lá. É isso mesmo, gente? Tá dando certo não? Pera aí, gente. É essa a ideia mesmo? Vou fazer o seguinte. Vou pegar o creme com um pincelzinho chanfrado. E vamos ver. Ele é um creme bem molhadinho. Dá a sensação de que não tá fixando. Gente, eu não sei se eu não estou sabendo usar. Mas comigo não tá rolando não. E eu sinto que tá borrando demais. Olha, parece até que eu tô com um buraco aqui na sobrancelha. Então assim, pra mim, pra encher minha sobrancelha eu vi que não deu muito certo. Pode funcionar assim. Pra usar em casa ou deixar. Pra estimular o crescimento ou deixar a sobrancelha mais grossinha. Mas pra sair, pra fazer uma maquiagem. Usar ele como um preenchedor de sobrancelha eu acho que não deu muito certo não. Eu vou finalizar minha sobrancelha com esse pozinho da Ruby Rose. Que é mais certo. Mas o outro lado, que é a solução em gel pra pentear. Já é mais fácil. Então eu corrigi com a palhetinha da Ruby Rose. E eu tô penteando com essa parte em gel. O próximo produto que eles enviaram e eu vou utilizar é o delineador líquido Roller. Inclusive eu tenho esse delineador. Tem resenha aqui no canal também. Vou deixar linkado pra vocês. Essa é a sua embalagem. E ficou bem famosa por ter esse aplicador que lembra muito um cortador de pizza. Só que mini, né? Vou mostrar aqui pra vocês. O raio é bem preciso. Você consegue fazer um delineado bem fininho. A pigmentação dele é bem intensa. Bem escura. Assim que lançou. Que eu comecei a testar. Eu gostei bastante pelo fato dele ser um delineador mais fininho. E super interessante pra quem tem pálpebra gordinha. Porque a probabilidade de carimbar e de ficar um delineado muito grosso é menor. Eu não sou a top do delineado, gente. Tô bem longe disso. Então, ó. Todo cuidado é pouco. Mas a probabilidade de erro com ele é um pouco menor. Porque ele é bem fininho. E outro ponto bem bacana desse delineador é que ele tem um acabamento bem opaco. Ele não tem nada lustroso. Vocês conseguem ver que ele já tá bem sequinho. Tá bem opaco, sem brilho. Outros dois lados finalizados. Já adianto pra vocês que ele é resistente, porém não é provadável. Outro produto que eles enviaram da Make B. É a máscara pra cílios. Efeito cílios postiço. Essa é da embalagem prata. Super bonita. Seu aplicador é bem grossão. É um aplicador bem gordo. Cheio de cerdas. E na época que lançou, eu também comprei essa máscara. Hoje em dia não tem mais nada. Porque eu usei até o final. É porque eu tenho uma certa mania de guardar a embalagem. Então, até bom pra mostrar pra vocês que eu realmente utilizei. Eu não me recordo se postei resenha aqui no canal. Se não me falha a memória, eu postei resenha só no blog. Mas a gente vai fazer essa aplicação atualizada por aqui. E aproveito pra lembrar do efeito. Porque confesso pra vocês que não me recordo muito bem de qual foi o seu efeito nos meus cílios. Mas eu lembro de ter gostado até porque eu usei até o final. É uma pena que eu tenho aplicado o delineador. Mas eu nem me toquei. Eu acabei aplicando nos dois lados pra vocês verem. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Já me borrei. Eu sempre me borro mais quando o aplicador é mais grossinho. A textura dessa máscara é bem grossinha. Após três camadas da máscara efeito de cílios postiços. É até difícil ser tão exigente com as máscaras de antigamente. Se comparado às máscaras que a gente testa hoje em dia. O que sobressai, na minha opinião, é aquele efeito de cílios separadinhos, alongados. Mas não muito cheios. Ó, sai bastante produtinho na ponta. Eu tiro o excesso porque senão se faz a lambança danada. O bichinho já é grosso. Eu apliquei a primeira camada desse lado e botei a câmera pra recarregar. Porque tinha acabado a bateria. Daí, passamos minutos, aí eu apliquei mais outras camadas. E acabou dando uma leve empelotada. E assim, aquela aparência de volume. Então, se você gosta de cílios mais pesadinhos, mais encorpadinhos. É só esperar secar um pouquinho e aplicar as camadas. Que aí vai dar aquela encorpada a mais. Agora a gente vai finalizar com os batons que eles enviaram. Enviaram três modelos. Vou começar por esse batom embalo. Embalagem em parceria com a Swarovski. Tem uma pedrinha aqui, ó. Bem na frente. A cor desse batom é lilac grey. Acho que é isso. Gente, é da cor do meio esmalte. Olha isso. É um lilac com fundo acinzentado. Bem bonito. Vou clicar aqui pra vocês verem. Tenho quase certeza que eu tenho um batom semelhante a esse batom aqui. O tom desse batom é um uva com fundo bem acinzentado, né? É um tom que eu acho bem bonito. Não é um batom mate. É um batom cremoso. Vocês podem ver que ele tem até um leve brilho. E ele transfere. Show. Tava testando aqui. Ó. E esse batom não é só um batom cremoso, como também hidratante. Eu achei a textura dele bem suave. Uma textura leve. Não, uma textura pesada. Eu achei a pigmentação dele muito boa pra um batom embalo. Inclusive, essa cor é muito linda. Eu tenho certeza que eu tenho batons dessa cor. Gente, eu acabei de ler aqui que esse batom tem essa versão cremosa e tem a versão mate também. Agora eu vou mostrar a versão líquido mate, que também tem uma embalagem linda. Ela vem nessa embalagenzinha de vidro aqui. E assim como o batom embala, vem a pedrinha de chivarovski aqui na tampa. E essa cor é a Dark Malva. É um tom de malva, ó. Aplicador tradicional, igual o batom líquido mate. Só tem o topo um pouco mais achatado que os tradicionais, ó. Bem pigmentado. Ele é bem tenso. Dark Malva. Olha, bonito, né? Agora vamos aplicar. Gente, ele é bem cremosinho, ó. É tipo uma pastinha. Gente, vocês sabem que eu adoro nude. Mas eu fiquei de bobeira com esse tom, com essa textura, com esse acabamento. O batom tem uma textura super cremosinha. E muito pigmentada. E esse aplicador achatadinho, eu achei que facilitou bastante a distribuir mais rápido o produto. Pra deixar o uniforme mais rápido. E olha esse acabamento. Parece que os lábios são aveludados, assim, mais hidratados. Eu achei muito lindo. Deixa eu ver se já secou. Ó, mais ou menos. Também não espero uma secagem muito rápida não, porque a textura é bem pesadinha, bem cremosa. Esse aqui, deixa eu ver o que vem dizendo. Alta pigmentação, super confortável, realmente. Não transfere e não resseca os lábios. Disponível também na cor Eternal Rose. Deixa eu ver se já deu tempo. Pera aí. Ó. Tá meio rosinha por causa do batom anterior. Mas ele deu uma leve transfira daqui, ó. Mas, gente, muito lindo. Removi o batom anterior. Tentei dar uma camuflada com a base, mas não tem jeito. Ele é super pigmentado. E os meus lábios estão bem rosadinhos. Agora eu tô aqui com o Make B Batom Stick. Ó, essa é a embalagem prata bonitinha. Deixa eu abrir aqui. Opa. Olha. Bem bonito. Essa é a cor Love Berry. Parece que é um vinho. Na bala parece um vinho. Mas, aplicando aqui no doce da minha mão, ele tá mais puxado que no cereja. Ele desliza bem fácil. Lembra o batom em bala. Um batom cremoso. Mais um batom aplicado. Ele tá meio borrado, mas vocês considerem. Tem algo de muito diferente. O qual aquela textura inicial não se mantém. Ela se transforma. Acho que vocês já podem até perceber que aquele brilho do cremoso inicial não tá mais. Ele já tá puxado mais pra mate. Aqui vem dizendo que esse produto possui uma tecnologia inovadora que se transforma em poucos segundos de cremosa para semi-mate. Tô sentindo essa diferença. Tem longa duração. Sensação de lábios hidratados. Realmente dá uma sensação de lábios mais confortável. Olha a textura. Bem bonita. E diz que esse batom possui cinco opções de cores. Então, vamos ver se ele transfere. Não é montar um pouquinho suja, mas... Não sei se vai dar pra ver aí. Mas transferiu um pouco aqui, ó. Aqui, transferiu. Gente, muito interessante. Muito diferente. Gostei. Eu fui mostrando os produtos e esqueci de falar o valor. O batom em bala, versão cremoso, custa R$39,90. A embalagem tá encarecendo. O líquido mate custa R$44,90. Achei bem salgado quando ele disse em valor. Porém, tem uma qualidade, tem um diferencial, uma coisa assim que chama atenção e um resultado bem bonito. O stick, um pouco mais caro do que o líquido, é R$49,90. E mantenho a mesma opinião que eu disse anteriormente. Achei bem salgado. R$49,90. Meio que mil, goticard, meu Deus do céu. Porém, tem esses detalhezinhos aí. Eu digo mais até pela questão dessa tecnologia inovadora aí. Mas daí vai da sua necessidade. O que você busca, o que você quer. Se tá precisando de um batom, gostou das especificações. Não precisa sair com o produto. Não compra aquela coisa que você gosta mais. Ou se não precisar também, não precisa comprar nada. Espero que vocês tenham gostado de conferir esses produtinhos. E pra você que chegou até aqui no final desse vídeo. Eu pensei em fazer uma coisa bem bacana. No decorrer do vídeo, eu já tava pensando nisso. E daí que eu pensei em fazer dois sorteios com alguns desses produtinhos. Quem me acompanha sabe que eu não gosto tanto de fazer sorteio. E quando eu faço, eu tento manter daquela forma tradicional. Pra que assim ganhe quem de fato me acompanha. Quem de fato gosta do conteúdo e sempre tá comigo. Eu vou fazer um sorteio lá no Instagram. Da mesma forma como foi da última vez. Então eu pensei em compartilhar produtos que eu já tenho. Assim como o delineador líquido Roller. E produtos que eu já tive. Como a máscara pra cílios, efeito cílios, postiços. E juntamente com o delineador, vou sortear o batom em bala. O roxinho que eu mostrei pra vocês no início. E junto com a máscara pra cílios, vou sortear a solução pra sobrancelha. Analisei que de certa forma eu não vou usar. Não vai ter muita valia pra mim. Até porque quem me acompanha sabe. Eu faço micropigmentação e eu tenho que retocar. E daí ele vai ficar parado. Nem testar, eu vou conseguir testar direito. E assim vai ser dividido em dois kits. Kit 1 é o delineador com batom. E o kit 2 é a máscara com a solução pra sobrancelha. E esse sorteio vai funcionar da seguinte forma. Vou postar uma foto hoje no Instagram. Vocês fiquem de olho no horário. Uma foto que esteja esses produtinhos. Não vou anunciar sorteio na legenda. Só vai saber quem assistir esse vídeo. Provavelmente eu não vou ficar anunciando muito no Instagram. Eu só falo alguma coisa. E daí vocês vão comentar nessa foto. Participar com o nome, sobrenome e o número do kit. Ou kit 1, kit 2. Não é pra comentar nos comentários desse vídeo. É pra comentar na foto que eu vou postar lá no Instagram. Com esses produtos, mas sem anúncio de sorteio. Vou anotar no papel como das outras vezes. Separando por kit. E vou realizar o sorteio dois dias depois. Aqui no caso eu vou postar esse vídeo na terça. Quinta-feira à noite eu realizarei esse sorteio no Instagram também. Então você tem que estar me seguindo por lá. Arroba a turda beleza. E fica ligado. Tô deixando bem detalhes aqui. Não vou ficar falando toda hora. Então quem assistiu esse vídeo é que saberá dessas informações. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado dessa surpresa. Tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar aqui em gostei. Pra saber que você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau.